E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos ao canal PC do Noob, desde que vos falem no Brawl. E hoje eu quero mostrar pra vocês aqui uma missão secundária aqui de Watch Dogs 2, que traz talvez o maior easter egg aqui da história do jogo até agora. Vamos lá, o nome da missão é justamente essa aqui ó, Sombras. À medida que a gente for jogando, vocês vão compreender, vocês vão entender. Aperte os cintos e vem comigo. Chegamos perto do objetivo agora. E pessoal, esse easter egg que nós vamos ver ao decorrer dessa missão, ele me surpreendeu bastante. Inclusive nós vamos ganhar umas roupas aí, uns itens bem irados, baseados nesse easter egg. Vocês vão compreender. Aguardem. Então é isso, vamos marcar aqui o telefone. Meu Deus, eu vou chorar. Parece. Uma chinesa na hora de ir. Aguardem. Aguardem. Talvez não. Não vou desistir ainda. Eu tenho um pressentimento. Só não inventa de morrer nessas. Tão achando em hackeado. Opa. Tô vazado. Pronto, acabamos de chegar no local. Agora vamos prestar atenção. Merda, perdi o acordo. Não tem ninguém aqui. Talvez não tivesse acordo nenhum. Não, parece que alguma coisa deu errado. Isso aqui é uma cena de crime. Eu vou ver de perto. Nós temos que hackear algo que está dentro desses containers aí. Então, como eu falei anteriormente, a gente tem que hackear algo que está dentro ali do container. Certo? Eu tive um probleminha aqui. Tive que dar uma pausa aqui no vídeo. Tô voltando aqui agora. Certo? Vocês viram ali rastro de sangue. Parece que tem alguém ferido. Muito machucado ali dentro. E dá pra entrar aqui pela parte de trás. Tá entendendo? Como não dá pra pular a cerca, a gente vai usar aqui o drone. Que porra é essa? Escuta. O Ender Percy tá indo pra aí. O psicopata tá seguindo o rastro da merda do Queen em Chicago. Você tem que dar o fora daí agora mesmo. Olha o seu GPS. Encontra a gente lá. A gente vai tentar pegar ele. Eu espero que você receba em seu tempo. Puta merda, galera. O quê? Isso é coisa do Aiden Pierce. Do que você tá falando? Achei corpos. De Shoes e Bratva. O Aiden Pierce tá acabando com eles e eu tô no meio disso tudo. O justiceiro de Chicago? Ele mesmo. É uma armadilha. Vou ajudar ele. Então, pessoal. Como vocês acabaram de ver, o nosso easter egg é o Aiden Pierce, né? Quem é ele? É o protagonista do primeiro Watch Dogs, né? O Watch Dogs 1. Nem é o Watch Dogs 1. Não é só o Watch Dogs. Então, ele e Aiden Pierce. Aiden Pierce tá aqui em pessoa. E nós vamos tentar... Ajudá-lo agora. Será que nós vamos conseguir ver o protagonista do outro game? Do primeiro game da série? Aguardem. Segurando aí a ansiedade. E a gente vai mostrar pra vocês em seguida. Então, chegamos ao local. Objetivo, né? Então, ele deve estar por aqui. Ou a forma de avisá-lo. Por aqui. Vamos tentar entrar no lugar. Será que nós vamos conseguir ver o protagonista do primeiro jogo? Seria muito legal, né? Seria muito legal. A CIDADE NOVA Chega agora! Está ferido! Se espalhe, encontre ele 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 Se espalhe ele Se espalhe, encontre ele Agora voltar todo o sistema Para a gente voltar até acesso Se espalhe, encontre ele Se espalhe, encontre ele Se espalhe ele Se espalhe, encontre ele Se espalhe ele Se espalhe, encontre ele Se espalhe, encontre ele Se espalhe, encontre ele Se espalhe ele Se espalhe ele Se espalhe ele Se espalhe, encontre ele